Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar mais uma linda edição da nossa querida revista Autosport. A edição de número 577 de junho de 2013. Autosport de junho de 2013. No detalhe, edição especial. Qual comprar em 2013? 200 carros avaliados de 25 a 250 mil. Que saudade de ver um carro a 25 mil reais. Saudade. Esta, aceleramos o 2008. Peugeot Nacional que vai desafiar o X-Sport em 2014. Olha que capa linda, sensacional. Adoro as capas da Autosport. Sempre falo isso, mas tem que sempre falar isso. Eles são muito bons de capa. Tá aí, propaganda aqui da Pirelli. Sempre quando eu chego aqui no índice ou no sumário, informo que eu vou passar a revista em revista para não prolongar o vídeo. Caso alguém queira ler alguma matéria específica, é só entrar em contato comigo nos comentários ou pelo Instagram, arroba a garagem do Chico. Eu tiro uma foto e envio a matéria desejada. E desde já, muito obrigado a todos aqueles que acompanham e seguem a minha saga. Tá aqui o sumário, o índice. Quilômetros de experiência de Marcos Vinícius Gasco, diretor de redação, né? Diretor de redação. Aqui. Você diz, correio. Aqui, ó. No tico-tico aqui, ó. Lendo no triciclo, lendo no autosport. Muito legal. Você diz, defenda-se. Você diz, oficina. Ignição 2x3. A experiência de trocar motocicleta por um motocarro. Olha que interessante. Se essa moda vira, né? Fica bem legal, né? Pelo menos não para andar nas pequenas cidades, assim, nos grandes centros, assim, é meio complicado. Mas nem estrada é impossível, mas nem estrada é interessante. Na cidade é interessante. Batalha de esportivos. Musculos americanos, refinados europeus ou os modernos japoneses que fabricam os melhores esportivos. Escolha o seu. Que legal. Lamborghini. Viper. Corvette. Ford Mustang. McLaren. Porsche 9001. Lexus. Bugatti. Acura. Que difícil escolha, não? Propaganda aqui da Saverinho. Ignição. Dia dos namorados. Metal afrodisíaco. Pimenta. Chocolate. Sempre é importante, né? Se está quente, se está frio. Aqui. Você diz, me conhece? Olha que interessante. Olha o Lolo. Que saudade do Lolo. Rumo ao topo. Inguição. Muito legal, né? Doce Premium. Lifan. X60. Carro é coisa do passado? Claro que não. Veículos futuristas nem sempre são os preferidos de cineastas e ficção científica. Conheço os clássicos que já habitaram o futuro. Olha, muito legal isso aqui, né? Propaganda do Alde. Um zero a mais faz a diferença. Primeira volta do Hatch 2008. Esse aqui do Hatch 2008, né? Bacana. Pejozão. Olha, com mais lindo já em 2013, né? Muito legal. O rugido do Jaguar. Olha que lindo. Primeira volta. O mais poderoso felino das Américas. A inspiração perfeita para a marca inglesa. Que agora resgata o melhor da sua tradição de esportividade com Roadster F-Type. Lindo, lindo, lindo demais, né? Sufões ácido. O E-Type, do F-Type. Desde os primeiros, né? Muito legal. A propaganda do Peugeot 208. BMW 320i GP. Propaganda da Renault. Uma Cigazelar. Que legal, né? O Heavy 4. Toyota Heavy 4. Propaganda aqui do etanol. Esportivo improvável. A perua capaz de acelerar de 0 a 100 em menos de 4 segundos. Sim, a terceira geração do Audi RS6 Avanti. Radicaliza na esportividade sem abrir mão do conforto. Impressionante. Linda demais, né? Dispensa qualquer maiores comentários. Olha esse interior. Esse console central é lindo. Olha o cluster desse carro. O carro que amava pedestres. Que lindo. C30. Volvo é Volvo, né? Muito lindo. Olha esse painel também. Que lindo. Teto solar. Muito legal. Olha os bancos. Qual compra escolher em 2003? Olha que legal. Aqui os critérios. Como foram feitos. Como entender a ficha de compra. O índice por marcas e modelos. Tá aí, ó. Dos populares aos mais caros, né? Uma Volkswagen Gol. Vou falar que o Hyundai HB20. Eu não vou ter como ler, o vídeo vai ficar muito alto, né? Ford New Fiesta. Então, o Cruze Hatch. Mercedes-Benz Classe A. Hyundai HB20 S. Sedan compacto. O Honda Civic. O Sedan médium. Interessante. Ford Fusion. Sedan premium. A Chevrolet Spin aqui, ó. Minivan. Monovolume perua, né? O Audi A4 Avanti. A perua premium. Mercedes-Benz C 180. O Coupé. O Ford X-Sport utilitário. Hyundai X35. Utilitário premium. Range Rover Volk. Utilitário de luxo. Interessante, né? Ford Ranger. Picape. Muito bacana. Sero de eficiência. Qual esperar? Qual compra de 2013 aos modelos que ainda iriam chegar, né? Bem legal, né? Ajuste fino. Autosport dirige a versão preliminar do Citroën C4 Lounge. Aí, que legal. Bem interessante. Carro interessante, né? Heróis do asfalto. Os bombeiros. Ó, que sensacional. Resgate rápido que salvam vidas, né? Reforço para fazer volume. Aí, ó. Golzeira. Os bombeiros mais vendidos. Os carros mais vendidos. A tabela. O mercado, né? Diálogo suave. Ó, essa coleção. Caso inesquecível do Brasil, que eu já apresentei todos os 150 modelos aqui. Mais os brindes, né? Amo essa coleção. Coisa mais linda. Tá aí, ó. Mais uma linda edição apresentada e eternizada. Espero que tenha gostado. Se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Me sigam também no Instagram. ArrobaGarage do Chico. Até a próxima edição. Um grande abraço. Valeu. Tchau.